Oi, gente! Tudo bem com vocês? Tudo bem por aí? Como é que estão aí, gente? Tudo bem? Tudo na paz? Deixa eu falar pra vocês aqui, olha. As Joi que eu adquiri já chegaram. Eu fui buscar na transportadora porque elas já tinham muito tempo de viagem, né? Vindo de São Paulo pra Bahia, pra Sergipe, de Sergipe ter que mandar pra mim porque eu insisti muito com rapaz que me vende elas porque eu queria adquirir porque é novidade pra mim, novidade aqui no Brasil. Se trata de... Deixa eu falar pra vocês o que é que acontece com essa Joi. Essa Joi é um cruzamento. Foi... Um japonês trouxe um em vidro do Japão e aqui ele fez um cruzamento da Joi Spring Canary. Aí, nesse cruzamento saiu essa Joi. Ela é branca. É as mesmas características da Joi. Agora, ela é branca com esse labeluzinho aí, ó. Esse clonezinho aí, tá vendo? Mais avantajado. Deixa eu pegar bem pra vocês, não dá pra focar. Bem avantajado. E... Amarelo. Ele deu o nome pra... No caso, pra eu poder entender. É uma Joi Spring Vênus. Aí, só saiu esse lote. Incrível que só saiu um lote. Ele passou pra meu amigo. É... Algumas plantas. Eu insisti muito com ele. E ele passou esse lote pra mim. Ele disse a minha olhada. É... Novidade. É... Planta... É... Que não... Não tem no Brasil disponível. Tem fora do Brasil. Você pode... É... Pesquisar. E realmente eu pesquisei. No Japão tem dela. O nome dela é... Snow White. É... Joy Spring White. É o nome dela. É... O mesmo perfume, gente, da Joi. O mesmo tamanhozinho da flor. A... Ela vem com as mesmas características da Joi. Raízes. A planta em si. Tá vendo? É uma Joi mesmo. Agora, é esse cruzamento. As folhas. Tá vendo? Já vem... O... No caule dela. Já vai soltando também. Já. Filhote. Ela tem a característica também de tá soltando o filhote já. Tá vendo? Já tá soltando o filhote do lado. É as mesmas características da Joi. Aí, no caso, pra mim, leiga, eu prefiro chamar a Joi Venus, né? Mas ela é uma Joi White, né? Joi Spring White. Elas veio bem desidratadas. Assim, algumas, sabe? Mas eu já coloquei aqui. O que é que eu vou fazer? Já vou mandar pra minhas clientes, que adquiriu comigo plantadas. Algumas vai tá com uma florzinha assim, olha. Tá vendo? Minha mão fica tremendo, gente. Porque de manhã já se viu, né? Mas, é novidade. Então, vocês que vão adquirir essas plantas, muito cuidado. Cuidado com elas, porque eu não vou ter mais pra mandar. Porque, como eu disse a vocês, é novidade. Oi, gente. Como eu tô falando com vocês, as Joi já estão aqui todas plantadas. Eu coloquei ela nessa bandeja, tá vendo? Com água. Mas, tá com pedra brita embaixo, tá vendo? Pedra brita, isopor. É só pra manter a umidade mesmo. Porque eu quero que elas se hidratem bastante. Deixa eu mostrar pra vocês já. Ela plantada, olha como ela é. Dá pra ter uma noção, tá vendo? De como é a planta. É como eu disse a vocês, é o mesmo porte da Joi. Deixa eu ver uma aqui que tá abrindo ainda. Vai ter, pra algumas clientes, vai com flor. Outras não, né, gente? Tem uma aqui que tá com flor. Duas. Três. Só tem três que tá com flor. Essa daqui. É a que tá com mais arte. Essa aqui. Tá vendo? Tá com... Tá vendo? Mas, tá vendo, gente, que elas têm o porte da Joi mesmo. É a Joi mesmo, né? Aí, no caso, se essa planta fosse ficar comigo, eu ia fazer a decapitação e cortar e fazer duas mudas. Mas, como ela não vai ficar comigo, vai ficar com vocês. Aí, depois, com o tempo, vocês tiverem experiência, vocês podem fazer isso, né? Mas, é isso que eu vim falar com vocês. Aí, elas estão aqui hidratando. Porque, como vocês estão vendo, elas vieram de bastante desidratada. Mas, ela já tá voltando já, ó. A forma dela. Ela tá bem hidratadinha. Eu vou deixar aqui elas hidratando. Mas, é... Já estão todas plantadas. Já tá aqui esperando pra ser enviadas. Olha. Tá vendo como tá? São as plantas, como eu digo a vocês, não é planta grandona, né? Mas, também não é planta pequena. Aí, eu espero, gente, que vocês tenham gostado do vídeo. Fique com Deus. E, até a próxima. Que torçam pra Deus chegar. Vem aí. É só vocês cultivarem. Quando chegar aí um pouco desidratada, é só vocês fazerem esse mesmo processo que eu tô fazendo aqui, ó. Deixarem a bandejinha em um lugarzinho. Que tome luminosidade. Não bata vento. Que elas vão se hidratar. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal.